Vou exar aos céus e vou pedir, não antes de agradecer Sorte de ter você aqui, clareando o meu viver Quando o sentir não está bem, não hesite em sonhar Em qualquer lugar que exista fé, o amor pode chegar Anda, apague esse sofrer Ama e me faz seu belo rei Anda, sendo a minha luz Com uma brisa que acalma quem é do bem seduz Não der bolas noias da TV, só lhe fazem chorar Não aumente a dor de se perder, nem o medo de ganhar Não deixe de lado o nosso amor, ele é lindo de viver Dez e pouco eu vou sair daqui, para ir buscar você Anda, apague esse sofrer Ama e me faz seu belo rei Anda, acenda a minha luz Com uma brisa que acalma quem é do bem seduz E aí 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 E aí